quilômetros Peguei o rodízio aqui na restaurante self-service Ainda saí na frente do caminhão E aqui tem um oceano, aqui do lado Não parece não um rio não, é uma reprisa 40 quilômetros de Franca 14 horas e 50 minutos, tá perto E aqui tem um oceano, aqui do lado E aqui tem um oceano, aqui do lado E é só cana, hein? 23 dezembro de 2019 14 horas e 51 minutos Depois do service-service aqui no rodízio Churrascaria Geral Com mais uma caminhada aí de 20 minutos, vamos parar Aí em Franca, talvez eu fique uns dois dias, né? Amanhã e depois Talvez, não é certeza Posso até voltar lá em Igarapava mais uma vez Deixa eu ver antes esse caminhão Os caminhões, me entrei e entrai, né? O caminhão vai correndo bastante porque ele tá vazio Veio pro longo 2, 4, 6, 8, 10, 11 eixo Cana-de-açúcar É o que você vê aqui nessa região É cana mais cana e só cana E aí 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 23 dezembro de 2019 em direção a Franca, estado de São Paulo, a 30 quilômetros de Franca 14 horas e 55 minutos olha o canavias, os canavias olha o canavias os usineiros eles aproveitam o normal, as máquinas elas conseguem colher é terreno acidentado também você está vendo aí, aqui é bem acidentado há uma faixa interditada à frente e está plantado cana só não tem cana mesmo na pirambeira onde tem o pasto não escapa nada aproveitamento 100% e aí, água aí nossa, aí morreu gente pra chuchu viu quantas cruzes eu ia lá e perguntar o que foi que aconteceu ali tanta cruz ali viu muita gente morreu ali muitas cruzes ali naquela parede e que houve ali um acidente só pode ter sido vários acidentes no mesmo lugar né só era frotável tem como né nada um acidente um acidente desvite Vinte e três Dezembro de dois mil e dezenove 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 15 horas chuvosa, essa tarde de dezembro, veio de dezembro, as chuvas estavam irregulares, de alguns dias para cá está chovendo bastante, praticamente o dia todo, chuva leve, teve chuva pesada, de forma que para a cultura que está desenvolvida, normal, tem bastante água, mas ela vai, ela absorve isso ai, São João da Boa Viz, Salles Oliveira e São Jaquim da Barra, no Porangas. Segunda-feira, 23 de dezembro. O prefeito Fábio Talarico, produvia, que tira para o Anco, é o nome do município, a 43 quilômetros. Há um conjeto na via em frente. Tchau, tchau. Fraca! 23 de dezembro de 2019, segunda-feira, 15 horas e 4 minutos, também como em outros municípios, a exclusividade de plantação de cana, praticamente, só para queimar minha língua, aqui à esquerda tem um cafezal, um cafezal aqui, à esquerda, mas deve estar com os dias contados. Então, vamos lá. Buritizinho. O gás que eu vou buritizar aqui é buritizinho. Buritizinho. 23 de dezembro de 2019. Buritizinho, lotado de caminhão aqui, que já pararam, será? Olha o canavial, parece um sonho. Fábio Talarico, 3, eu sei que tem 4, parece que é 3. Primeiro letrão 3, a última é 4. Fábio Talarico. Fábio Talarico. Vamos lá. 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 E Dregulho. Tá colado aqui em Franca. Pedregulho. Tá colado aqui em Franca. É Franca depois Pedregulho. Agora eu não sei. É Ferroqueiro. Não sei se é Franca. Não sei se é Pedregulho. Tem nosso fazendão aqui. Olha aí. Olha o barracão do boi aí. Tá caindo assim. Parece que tá caindo. Desativado. É. Não tem nenhum boi aí. Tem um enxante aí. Parece que tá abandonado isso aí. É. Tá abandonado. Que é cana até dentro do mangueirão aí. Como é que tem gato? Não tem gato não. Só cana aqui agora. Nada de gato. Gato dá prejuízo, dor de cabeça. Cana não tem problema. Peste suína. Peste ovina. Peste bobina. É. Aqui nós já estamos em Franca. mano. Eu tô procurando Franca lá na frente. Estamos em Franca hein. Franca vinte e três. Dezembro dois mil e dezenove. Eu procurando Franca lá. Para com isso. Procurando Franca aí. Eu devia ter colocado. Hospital né. Quinze horas e oito minutos. Vou no hospital antes. Já converso lá. Vou parar no lugar aí. Tentar. Tentar. Configurar. Para o hospital né. Eu vou entrar aqui. Ali tem um ponto de parada. Aqui mesmo. Parar aqui. Não pode vir caminhão aqui. Não da zebra. meilleur lugar. É bom.